Aries, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Aries. Ariano, não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Acredite, o melhor está por vir. Esta fase será gostosa para curtir férias, aventuras da natureza e atividades ao ar livre. Use a criatividade e programa um dia divertido, longe dos chatos de plantão. Compromissos sociais serão cansativos, se puder adier. Acolha a necessidade dos filhos e suas também. Resposta de parceiros e profissionais poderão atrasar hoje. O poder financeiro crescerá ainda este mês. Novos rumos no amor e na vida familiar. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Touro, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Touro. Meu ser de luz, se for pra ser, será. Se está demorando, é porque o melhor está por vir. Mudar de ambiente fará bem ao espírito. Busque mais conforto e segurança num lugar bonito, afastado, nem que seja por poucos dias. Se o plano for mudar ou reformar a casa, você encontrará soluções originais hoje. Este momento também será positivo para resolver assuntos familiares e encerrar pendências do passado. Atenção! Reflexões sobre o futuro poderão alterar as suas metas para 2022. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Gêmeos, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Gêmeos. E que nunca te falte a esperança de dias melhores. Às vezes uma coisa boa acaba para que outra melhor comece. Assuntos jurídicos ou planos de viagem cobrarão um olhar mais atento. O dia trará informações importantes que poderá alterar a programação ou mudar conceitos. Deslocamentos serão cansativos, dobre a atenção ao dirigir e confie em compromissos antes de sair de casa. Palavras carinhosas, reaproximar a amizade, a passagem do seu sol para o Plutão revelará mistérios. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Câncer, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Câncer. Cânceria não, acreditar é ser feliz ainda antes de acontecer. O segredo é um só, acredite que tudo vai dar certo, porque vai. Atividade física regular será uma ótima opção para diminuir o estresse no trabalho e fortalecer a saúde. Assuntos financeiros estarão em destaque, o orçamento estará curto, mesmo com boas perspectivas pela frente. Evite gastos desnecessários e compra por impulso. Padrões de consumo serão repensados com mercúrio retrógrado. Meu ser de luz, invista no seu futuro com muita segurança. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Leão, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Leão. A sua felicidade pode estar no próximo passo. Pensamento positivo só leva a gente para frente. Pensar numa viagem, mesmo que seja mais para frente, manterá o seu astral em alta. Leonino, o dia destacará os sonhos e inspira novos planos. Aproveite a passagem da lua pelo seu signo para cuidar com carinho e manter a saúde. E a dos outros que você ama em segurança. Renovar sentimentos e jogar a autoestima para cima é tudo de bom. Algo maior se desenhará para o futuro. Mudanças pela frente, Leonino. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Virgem, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Virgem. São os caminhos difíceis que levam você aos finais felizes. Não tenha medo da mudança. Coisas boas se vão para que as melhores possam entrar na sua vida. Planeje o trabalho, ganhe o prazo e dedique um tempo maior para você. O dia trará liberdade, descobertas e nova filosofia de vida. Quebre a rotina, tome iniciativa nos relacionamentos e conquiste novos espaços. Notícias de longe, conexões com autoridades e pessoas queridas. Do outro lado animarão o clima hoje. Cuidado com a sua saúde, pois o menu do dia pede muita atenção com isso. Resolva pendências e seja mais tranquila. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Libra, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Libra. O otimismo é o ímã da felicidade. Seja otimista. Esta é a melhor forma de ver a vida. Meu ser de luz, perspectivas de mudança aparecerão no horizonte e em vista no seu desenvolvimento e qualidade de vida. Mercúrio retrógrado está cobrando maior compromisso com seus talentos e potenciais, além de inspirar reflexões sobre filhos e mudar seus conceitos sobre o prazer. Troca de confidências com familiares, definirá planos de moradia. Mude padrões e oportunidades de expansão no trabalho. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Escorpião, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Escorpião. Enxergar o lado bom das coisas é uma escolha. O otimismo é contagioso e começa por você. Algo do destino se manifestará no amor. Parcerias e assuntos de família ganharão uma importância maior nessa fase de restaurações e aprendizado. Visualize o futuro que deseja e aposte num passo maior na carreira. Trabalho, cuidado e saúde serão beneficiados e estarão no mínimo do dia. A sorte caminhará ao seu lado, escorpião, ou fique de olho nas oportunidades de investimento. O poder de sedução está em muito, muito em alta neste final de janeiro. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Sagitário, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Sagitário. Confiar em Deus e ter a certeza que tudo dará certo. Deus vai fazer o seu deserto um jardim. O dia trará conquista e mais otimismo. O trabalho afasta pensamentos negativos e lute por seus desejos. Mesmo que respostas demorem, você terá um ótimo desempenho em negociações financeiras ou reunião online. Entrevistas e apresentações de ideias hoje, Sagitário. Se estiver em busca de emprego, pesquisa e vaga, uma oportunidade atraente poderá surpreender e cobrar agilidade. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Capricórnio, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Capricórnio. Olhe pra cima, é de lá que vem sua força. Eu sigo a vontade de Deus e confio que assim viverei plena. Meu ser de luz e desejos de mudanças ficarão mais fortes. Encontre soluções criativas para conciliar seus vários interesses e criar projetos. Esse será um bom momento para descobrir investimentos mais rentáveis e analisar perspectivas de novos modelos de negócio e buscar recuperação financeira ainda nesse começo de ano. Contratos insatisfatórios poderão ser, sim, rompidos ou negociados ainda esse mês. Mais intensidade no amor e mais poder de sedução. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Aquário, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Aquário. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Acreditar é a força que nos permite subir os maiores degrados da vida. Embarque em uma dimensão maior no amor e realize e sonhe a dois conversas de hoje. Definirão, sim, rumos e imprimirá mais emoção numa relação especial. Atenção! Assuntos financeiros podem ter interferência nas escolhas da vida íntima. Valores e posições podem e talvez serão renegociados. Embora você possa voltar atrás de uma decisão tomada anteriormente e retomar o antigo projeto com novas condições. Poder de sedução muito em alta essa semana, hein? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Peixes, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Peixe. Agora é a hora de começar a surpreender aqueles que duvidaram de você. Para todo o Game Over existe um recomeço, meu ser de luz. Encare desafios no trabalho e impulsione o empreendimento. Por quê? Resultados financeiros darão mais, mais positividade nesse início de 2022. Atenção, atenção, atenção. Acelera a produção. Valerá checar os compromissos com antecedência e evitar atrasos ou esquecimentos com mercúrio retrógrado. A confiança em novos parceiros e amizades crescerá aos poucos nesse início de 2022. Conversas, franquias e esclarecimentos desfarão insegurança. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e amizades crescerá aos poucos nesse início de 2022. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e amizades crescerá aos poucos novos. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e amizades crescerá aos poucos novos. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e amizades crescerá aos poucos novos. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e amizades crescerá aos poucos novos. Obrigado.